Oi gente, eu sou a Morgana, sou nutricionista e hoje a gente vai fazer um risoto vegano com golden leaf. Antes de começar a receita, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho. Para começar, eu vou tirar a semente da abóbora e picar em cubinhos. Agora eu vou cobrir de água e vou esperar deixar a cozinha até ficar bem molinha. Enquanto a abóbora cozinha, eu já vou picando os outros ingredientes. Nessa receita vai uma cebola, um alho poró pequeno e cebolinha. Agora eu vou refogar a cebola com azeite de oliva e depois a gente vai colocar o arroz e o golden leaf. O golden leaf é um mix de especiarias, como cúrcuma, cardamomo e açafrão, entre outras, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Agora que a minha abóbora já está macia, eu vou bater ela no liquidificador para fazer o caldo do risoto. Agora eu vou colocar o caldo da abóbora no risoto até ele ficar no ponto. É importante ir mexendo o arroz para ele não grudar na panela. Caso o caldo não seja suficiente para cozinhar o arroz, vá adicionando água até chegar no ponto. Agora eu vou adicionar o alho poró, o sal e a cebolinha. Então agora para finalizar o nosso risoto, eu vou refogar cogumelo com azeite de oliva. Está pronto! Agora é só empratar e servir. Só lembrando que essa receita serve 4 porções. Espero que tenham gostado. Até a próxima!